Olha, já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e região. Muito obrigado pela sua audiência, o carinho da sua companhia. Tem um monte de gente que está mandando abraço aqui, eu vou ficar devendo certamente. Quero mandar um abraço para o Tiago. O Tiago é telespectador da Band, acompanha o noticiário com a gente todos os dias. Ele é morador da cidade de Campinas, mora lá no São Bernardo, está sempre com a gente. Obrigado, viu, Tiago, pelo carinho da audiência. Aliás, se você quiser conversar comigo, quiser trocar uma ideia, quiser mandar sua mensagem para cá, é só acessar meu Facebook, facebook.com.br, Rodrigo Salomão Oficial. Tive que criar a página lá no Facebook, porque já tinham lotado lá as possibilidades de adicionar no Facebook. Então, estou na página, é Rodrigo Salomão Oficial, pode me procurar. Tem que curtir lá, você aperta curtir, né? E aí vai mandando mensagem para mim, eu respondo na medida do possível e trago aqui as manifestações dos nossos telespectadores também. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço também ao Elton Pimenta, jornalista aqui de Campinas, que eu respeito muito. Encontrei com o Elton ontem no shopping aqui em Campinas, fiquei muito feliz de encontrar. Um abraço para o Elton Pimenta, jornalista que eu respeito muito aqui em Campinas. Olha, a gente recebeu essa informação, a gente já tem imagem, ô Vinícius? Já dá para mostrar as imagens? Deixa eu ver as imagens, é o córrego da Orozimbo Maia, muitos curiosos atraídos até o local. Essa é aquela ponte ali, muito próxima da Avenida Francisco Glicério, não é não? Bem próximo ali à Avenida Francisco Glicério, um corpo foi encontrado agora há pouco pela polícia, né? Parece que alguém que passava pelo local ali viu esse corpo boiando no córrego Serafim, que corta Orozimbo Maia. Os homens do corpo de bombeiros da polícia militar foram chamados e a área foi isolada. A Carla Ramil já está ao vivo comigo, ô Vinícius? Deixa eu ver a Carla aqui, Ney, daqui a pouco a gente vai mostrar mais as imagens. Essa é a Avenida Orozimbo Maia, o córrego Serafim. Foi agora há pouco, a Carla já está ao vivo comigo, né, para trazer detalhes para a gente. Carla Ramil, boa tarde para você. Que coisa, hein? No meio do centro da cidade, um corpo localizado, os homens do corpo de bombeiros mobilizados. Já há alguma informação? O que aconteceu nesse caso, Carla? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Brasil. Gente, olha, Rodrigo, um caminhoneiro passava pelo local ali, pela Orozimbo Maia, bem próximo ao cruzamento com a Brasil, quando viu um corpo boiando dentro do córrego. Ele ligou para a polícia, a polícia foi até o local, constatou mesmo que era um corpo, mas no princípio não dava para identificar se era um homem ou uma mulher, enfim, não dava para identificar. Aí foi chamada a perícia, que foi até o local, não pôde trabalhar, né, porque o corpo estava dentro da água. Foi preciso, então, chamar o corpo de bombeiros para pegar, né, para poder acionar cabos de aço, para poder trazer o corpo e que já foi encaminhado ao IML e é um homem, Rodrigo. Não é preciso ainda, não é possível ainda informar a idade, né, porque a perícia está em andamento, mas comerciantes ali do entorno disseram que embaixo desse viaduto vivia um mendigo já há algum tempo, um morador de rua e eles acreditam que possa ser esse homem. Olha, Carla, eu estou vendo as imagens aqui, estou recebendo a informação de que esse corpo estava sem roupa, né, que essa pessoa estava nua. Isso muito chama a atenção no sentido de que não é comum que as pessoas saiam pela rua nuas. Não é verdade, Alexandre? Ninguém sai pela rua peladão, né, e isso chamou muita atenção no sentido, né, de que há a possibilidade que possa ter sido, por exemplo, uma vítima de crime sexual ou uma vítima de vingança, alguma coisa nesse sentido, muito embora exista essa notícia de que a via debaixo dessa ponte me parece uma família ou um mendigo ou um morador de rua morando por ali. De repente tirou a roupa para se banhar nesse córrego imundo, vai saber. Essas pessoas vivem numa situação tão degradada, né, que você pode esperar de tudo. Agora, me chamou muita atenção essa informação, porque geralmente casos em que corpos aparecem sem roupa, nus, né, estão relacionados ou a crime sexual ou a vingança, ou a vingança. Eu acho que a polícia deve apurar esse caso. Não há qualquer identificação desse corpo, né, Carla? Olha, Rodrigo, por enquanto não. Então, apenas a polícia informou que trata-se de um homem, ele estava mesmo nu, Rodrigo. Ali, bem próximo ao corpo, a gente conseguiu, o Pedro Sardelli, o cinegrafista, conseguiu flagrar a imagem de uma calça, também de um lençol, uma possível cama, onde esse morador de rua poderia dormir. Enfim, mas a polícia também não descarta a possibilidade de ser uma vítima de estupro, por exemplo, de acordo com as características em que o corpo foi encontrado, Rodrigo. Com certeza. E olha, o que chama mais atenção ainda é o fato, né, desse acontecimento ser bem no centro da cidade de Campinas. Uma região extremamente movimentada, o corpo já em estado de decomposição, que indica que ele possa estar aí no córrego há algum tempo, né, Carla? Sim, sim. A polícia não soube precisar exatamente quantos dias, mas por causa do avançado estado de decomposição, Rodrigo, há praticamente quatro dias aquele homem poderia estar ali. No local foi preciso, inclusive, chamar a INDEC para fazer um apoio no trânsito, porque muitos curiosos, tanto a pé quanto de carro, paravam ali, Rodrigo, para observar o que tinha acontecido no local. Olha, Avenida Orozimbo Maia, esse é o córrego Serafim, tão degradado também, né? Uma falta de cuidado no córrego Serafim e um corpo localizado pela polícia, depois que um caminhoneiro avistou esse corpo, boiando aí no córrego Serafim, o corpo de bombeiros foi chamado para retirada do corpo. Ainda não há identificação, né, de quem se trata. A única informação é de que é um corpo do sexo masculino. Ainda não há sequer informação se um corpo vítima ou com sinais de violência, que é isso que a polícia vai apurar a partir de agora, mas chamou muita atenção o fato de ser um corpo nude, não havia ali roupa, nada com esse corpo que pode indicar. É uma possibilidade, né, um fato que vai ser levado em consideração, eu tenho certeza, pela investigação, é uma das teses que possa ser vítima de violência, possa ser vítima aí, de repente, de uma vingança, algo do tipo. Não muito longe daí, hein, Carla Ramil, come solto o tráfico de drogas. Não muito longe dali o consumo de crack ocorre, né, de maneira desordenada. Aliás, se é possível ordenar o consumo de tráfico de droga do crack também, não há. Mas é muito próximo dali também que algumas pessoas se reúnem para poder usar droga, usar crack. Tem a linha do trem lá perto da Estação Mogiana, tem ali a proximidade com a antiga rodoviária de Campinas, a região do Botafogo, né, onde há uma concentração muito grande de usuários de entorpecente, usuários de droga. É claro que a polícia vai levar tudo isso em consideração. Bom, a Carla Ramil está acompanhando de perto esse caso, daqui a pouquinho vai falar de um outro caso com a gente, também terrível, não sei se a Carla já tem condições de dar esse destaque, mas a informação que a gente recebeu, Carla, é de que um homem é o principal suspeito de ter matado a mulher aqui em Campinas. É isso? É isso mesmo, Rodrigo. O marido é o principal suspeito de ter matado a mulher com dois tiros. A polícia é talvez aí uma das linhas de investigação, das principais linhas de investigação, é o crime passional. Olha, daqui a pouquinho a Carla Ramil vai voltar com esse assunto, com mais ao vivo aqui na tela da Band pra você. Já já a Carla tá de volta, tá trazendo essas informações pra gente. Obrigado a Carla por enquanto. E olha, tô esperando o seu e-mail pra cá, pode mandar, burgcampinas.band.com.br. Dá pra mostrar aí, Stephanie? Tá na mão, ó. burgcampinas.band.com.br é o nosso e-mail, você pode mandar. Dá pra cá sua crítica, a sua sugestão. Tem também o Ligue Band, 19-968-51010, pelo qual você também concorre a prêmios nos nossos concursos culturais. É fácil demais, é só ligar 968-51010, você digita 3 pra entrar no Brasil Urgente, 3 pra participar e 1 pra finalizar. Lembrando que cada ligação dessa aí vale uma ligação normal pra celular. Daqui a pouquinho eu vou dar dica pra você da Marabras antes, que era o torpedão da Band, BR de Brasil. A sua informação e o seu nome, você pode mandar o torpedo pra cá, manda a sua crítica, a sua sugestão pro 72250, 31 centavos mais impostos. A sua mensagem é exibida aqui ao longo da nossa programação, tá certo? Vem comigo aqui, preste atenção, porque se você anda precisando renovar a sua cozinha... Como é que tá a cozinha da senhora, hein? Como é que tá a cozinha aí da sua casa? A patroa tá reclamando, então nós vamos dar um jeito aqui no Brasil Urgente. É, porque o Brasil Urgente continua com o concurso Cantinho Marabras. E nós vamos sortear neste mês de setembro, móveis pra sua cozinha. Só na Marabras tem cozinhas maravilhosas, hein? Você gostou? Então participe, é só ligar 9685-1010, digite 3 pro Brasil Urgente, 3 pra participar e na sequência, dê uma dica de receita pra comemorar a chegada da estação mais florida do ano. É a primavera, minha gente! É a dica mais criativa, ganha armários e uma mesa com 4 cadeiras. E todo mês o Cantinho Marabras vai dar uma nova aparência à sua casa junto aqui com o Brasil Urgente. Aproveite, renove a sua cozinha com a Marabras. Lojas Marabras, preço menor, ninguém passa. 9685-1010 é o Ligue Band e nós estamos esperando a sua participação. Vem comigo aqui, olha, porque o Corpo de Bombeiros foi chamado pra atender um vazamento de óleo no centro de Campinas. É isso? Essa substância oleosa, tá aí as imagens, vazamento só ser contido com pó de serragem ou com serragem. E o Corpo de Bombeiros é defesa... Aí, olha, o óleo, rapaz, que coisa! Ocupou o quarteirão inteiro, hein? É no centro da cidade a informação que a gente tem. É de que o Corpo de Bombeiros foi acionado junto à defesa civil pra tentar identificar, né, a origem desse óleo. Não precisa ver de onde tá vazando. Será que não tem risco de explosão, não? Já tem a reportagem da Alícia Manjavá, que tá no ponto? Então deixa eu ouvir a reportagem da Alícia. Olho na notícia. Aqui tem a mesma reclamação. Cheiro de óleo forte aí, ó. Tem uma semana já. Esse cheirinho de óleo meio incomodando, né? O motivo é este líquido que escorre na beira da calçada. Durante a manhã, equipes da defesa civil estiveram no local, mas ainda não identificaram do que se trata. Segundo eles, pelo cheiro, pode ser óleo diesel ou solvente. Perigoso, né? A gente não sabe o que é óleo que é. De repente, óleo diesel... Outra dúvida é de onde esse material está vazando. Por isso, estão sendo feitas vistorias em prédios da região. Para evitar que o líquido se espalhe, foi feita uma espécie de contenção com serragem. Então a gente fica meio preocupado, né? Aí tem que tomar as devidas providências, né? As autoridades também. Tem que olhar por isso aqui. No início da tarde, a rua foi interditada para evitar que a população corra riscos. Dona Neuza, que costuma passar sempre pela região, já mudou o caminho. Eu vou evitar de passar, viu? Olha que história estranha. Está vazando óleo lá no centro de Campinas. Agora, precisa saber se não tem risco de explosão, né? Que é a maior preocupação que a gente tem. Olha, o vazamento foi contido com serragem, pelas equipes da defesa civil e também da Indec. Olha a quantidade de óleo, rapaz. É uma quantidade muito significativa. E essa informação aí, né? De que já há algum tempo esse óleo está vazando. Será que ninguém viu, gente? Uma semana já ninguém viu. Terrível, hein? Ô, Vinícius, parece que a CETESB foi chamada, não é isso? A CETESB foi chamada e uma empresa de telefonia foi autuada porque a informação é de que esse óleo estaria vazando dessa empresa de telefonia. Resta saber do quê, né? Parece que vazou por uma tubulação de água. Era para vazar a água da chuva e, na verdade, essa tubulação acabou sendo contaminada pelo óleo. Isso aí tem cara de ser óleo de gerador. O óleo diesel usado em gerador. Gerador para no break, gerador de energia elétrica na ausência da energia, da rua. Está com cara de ser isso, viu? Está com cara de ser isso. A CETESB já autuou, então, a empresa de telefonia, ô, Vinícius. É muito próximo ao terminal mercado, né? Você está vendo ali o comércio ao lado do terminal mercado, o terminal de ônibus? É de Ernesto Cuma, né? Ernesto Cuma. Olha, a rua foi bloqueada, né? Precisa ver o risco de contaminação também. Será que não houve contaminação do solo, do meio ambiente? Não, hein? Óleo diesel também contamina o meio ambiente. Também contamina o meio ambiente. Nós vamos continuar acompanhando esse caso para trazer os detalhes para você. Olha, mas de novo, de novo, no outro dia não foi o prefeito de Corderópolis? O prefeito de Corderópolis invadiram o gabinete e atacaram o prefeito lá. Agora, o ex-prefeito de Louveira ficou ferido depois de um assalto à residência. Os bandidos tentaram entrar pela porta da frente, mas como não conseguiram, se revoltaram e atacaram o ex-prefeito, que é o Benedito dos Santos. Acho que foram agressões, inclusive, com coronhadas. Com coronhadas. Olha, bandidos armados que não estão nem aí. Foi na casa do ex-prefeito, poderia ser na sua casa, na casa de qualquer outra pessoa. A Carla Ramil conta aí pra gente e traz os detalhes. Está aqui, olha, olho na notícia. Um lugar tranquilo, cercado pela natureza, mas que foi palco de cenas de violência. É aqui neste sítio, no bairro Santo Antônio, em Louveira, que mora o ex-prefeito da cidade, Benedito Santos, de 74 anos. No último fim de semana, ele e a família foram vítimas da ação de criminosos. Os bandidos em vão pelos fundos, onde fica a casa do irmão do ex-chefe do executivo. O alambrado foi cortado para facilitar a entrada dos marginais. Os assaltantes, armados e encapuzados, renderam a sobrinha do ex-prefeito naquela casa e a obrigaram a trazê-los para a residência de seu Benedito. Para ter acesso à casa, eles tentaram abrir esta porta. Não conseguiram. Caminharam com a moça aqui por este corredor até chegar à janela. Estouraram o vidro e conseguiram entrar. Assim que se depararam com o político, foram muito violentos. As marcas no rosto refletem essa violência. Com o revólver, um dos criminosos deu coronhadas no idoso. Deu uma coronhada na minha cabeça, derrubou no chão, e uns pontapés e tal, e eu achei que eu estava morto. E dizia, o bandido dizia, não olhe para mim. Não olhe que eu vou atirar na tua cabeça. Segundo a vítima, os homens sabiam quem ele era e tinham como objetivo um possível cofre com o dinheiro que existia na casa. Eu não guardo dinheiro em casa e em lugar nenhum. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro em lugar nenhum. Diante de tantos momentos de horror e vendo o marido machucado e sangrando muito, a esposa do ex-prefeito conseguiu fugir para o quarto e chamou a polícia. Enquanto isso, os marginais que reviravam a casa não encontraram o cofre. Em uma ação muito rápida, levaram algumas joias, uma pequena quantidade em dinheiro e objetos de valor. Na casa do irmão de Benedito, que há um mês passou por uma cirurgia complicada no coração, havia um comparsa que fazia parte da família refém. Da residência também foi roubado dinheiro e joias. A vítima conta que um cunhado que estava no sítio ficou muito assustado e precisou ser levado ao hospital. Tanto é que ele até hoje, ele vomitou bastante meu cunhado. Ele foi para o pronto-socorro novamente, de tanto sistema nervoso que ele passou. A sobrinha que foi rendida pelos assaltantes ficou tão assustada que se escondeu no mato com os dois filhos pequenos. Pegou os dois, o casalzinho de filhos que ela tem, que são pequenininhos, e entrou para o meio da mata e ficou escondido no meio de uns arbustos aí, até a polícia chegar. Esta não é a primeira vez que o político é assaltado. Em 2010, dois menores invadiram o sítio e roubaram um carro e objetos pessoais. Por causa da falta de segurança, ele pensa em deixar o bairro. Estou pensando em deixar o sítio e, sei lá, escolher alguma coisa, ou na própria cidade aqui, um lugar mais tranquilo, ou fora daqui. Até agora, ninguém foi preso. No mês passado, outro político da cidade foi vítima de uma tentativa de assalto. A esposa do vereador Edmar de Oliveira chegava em casa quando o assaltante, que estava em um carro, a abordaram na rua. Mas antes que eles conseguissem dominá-la, a mulher conseguiu fugir e chamou a polícia. Após a denúncia, os PMs foram rápidos. A quadrilha foi cercada no bairro vizinho à residência. Quatro rapazes foram presos e um menor de 16 anos apreendido. Com o grupo, foi encontrada esta espingarda calibre 12, uma pistola 380 e munição. Olha, o prefeito, aproveita a influência política do som, vê se a gente consegue discutir na Câmara dos Deputados, no Senado, uma punição mais severa para quem faz esse tipo de coisa, para quem pratica esse tipo de crime. Sabe por quê? Nós mostramos ali, não é o primeiro caso, há casos reincidentes, são arrastões que esses marginais promovem. Só que o cara é preso e daqui a pouco está na rua e volta a cometer o mesmo crime sem pudor nenhum. Sem pudor nenhum, porque ele considera a cadeia um hotel de luxo. Na cadeia ele tem droga, ele tem comida. Na cadeia, se ele fizer parte de facção criminosa, ele é protegido. Coisas desse tipo, coisas desse tipo. Então, prefeito, aproveita a influência política do som, vamos cobrar leis mais severas. Leis mais severas, você vê que não escapa ninguém, político, cidadão de bem, pobre, rico. E quem imaginava, vem um dia que você morar na roça, ô Delícia, hein Alexandre? Delícia morar numa chacrinha lá com a criação, aquela coisa maravilhosa. Você olha aquele verde bonito, o céu está sempre limpo, aquele ar gostoso para respirar. Você imaginava antigamente que esse era o melhor lugar do mundo para você morar, não é isso? Hoje em dia não escapa quem mora no sítio, mora na cidade. Você mora em condomínio fechado, mora no último andado do prédio, não adianta. Bandido está ousado e cada vez mais encontra artifícios, dispõe de artimanhas para poder invadir a sua casa. Para poder tocar o terror, você viu que atacaram o prefeito a coronhadas, atacaram o ex-prefeito a coronhadas, rapaz. Olha as marcas que deixaram no ex-prefeito. E olha que atitude ousada, eles tiveram tempo de ir até a cerca, cortaram a cerca, fizeram a família refém primeiro numa casa, seguiram para outra casa, sorte que a esposa do ex-prefeito percebeu a ação e chamou a polícia. Senão essa situação aí poderia ter terminado muito pior, hein? Muito pior, com certeza. Prefeito, aproveita a influência política do senhor, junto-se aqui ao coro do Brasil Urgente, desses nossos milhares de telespectadores, inconformados com a impunidade. Inconformados com a impunidade. Vamos ver se a gente consegue votar uma lei aí que faça com que essas pessoas sejam punidas efetivamente, porque daqui a pouco vão ser presas e vão para a rua. Com certeza, com certeza. Vem comigo aqui, olha.